O governo tem insistido em uma proposta de estabelecer uma idade mínima para se aposentar. Essa idade mínima, segundo a proposta do governo, seria de 65 anos para os homens e 63 anos para as mulheres. Para o conjunto da população, isso na verdade vai representar, na prática, a impossibilidade de se aposentar. Ainda mais se o trabalhador tiver interesse em conseguir, tiver a possibilidade de vislumbrar, manter a integralidade dos seus vencimentos na aposentadoria. Para que ele consiga atingir esse teto, ele precisaria, pelos estudos que o próprio IPEA tem feito, de 69 anos de idade, ou seja, 40 anos de contribuição. Para o conjunto de trabalhadores, isso é inacessível. Só que é ainda pior para as mulheres. A situação da mulher no mercado de trabalho é de mais instabilidade. A mulher fica mais tempo em uma situação de emprego e desemprego. Ela fica mais tempo em trabalhos precários e fica mais tempo na informalidade. A maior parte da classe trabalhadora brasileira sequer consegue, pelas regras atuais, contribuir durante 15 anos, que é o que se exige hoje pelas regras atuais. A maior parte dos brasileiros se aposenta por tempo, não por idade, não por contribuição. E no caso, particularmente das mulheres, isso seria ainda mais difícil. A perspectiva é que, se essas medidas que o governo tem apresentado, que é 65 anos para homens, 63 anos para as mulheres, e 25 anos de contribuição, cerca de 30% dos trabalhadores homens não conseguirão se aposentar. E de 45% a 50% das trabalhadoras não conseguirão se aposentar. E de 45% a 50% das trabalhadoras não conseguirão se aposentar.